Ei, muito bom dia pra nós, muito bom dia pra nós E aí guerreiro, e aí guerreira, vamos acordar Mais uma oportunidade Bom dia, guerreiro, bom dia, guerreira Prazer, mais um dia vindo, mais um dia lindo Cê vê, mais uma chance de ser mais você O pensamento é, eu disse você, mas você Quero jogar aqui, neguinho, não quer mais torcer Tá mais que pronto, pro que vem eu posso acontecer Já que cê não para o tempo, o tempo é que para você E ele mesmo abre as portas, não quero água só na minha Quero é que chova nas nossas hortas Progresso pra nós, progresso pros nossos Progresso pra nós, progresso pros nossos Não é só dando um incentivo Deus que esquece a morte do Osama e aproveita que cê tá vivo Oh, neguinho, cê tá querendo um bom motivo Top, neguinho, não vai ser mais um caso no arquivo É com você que eu tô falando O sol nasce pra todos, mas eu senti que hoje ele tá te chamando Vivendo a vida no último volume Sonhando acordado e dormindo só pra não perder o costume Os mesmos passos e as mesmas calçadas, mano Mais outra visão e um bom motivo pra tá caminhando Saber pra onde vai é importante, tal qual Saber de onde cê veio é essencial E não há como negar Essas ruas criam monstros, mas também criam anjos que podem voar Bom dia, guerreiro, bom dia, guerreira Bom dia, guerreiro, bom dia Trabalhador, pai, trabalhador Faça frio, faça calor, muita fé no seu senhor, pai Cuida do uso como quem cuida de um bonsai Querendo pão na mesa, um pute da pormai Toda manhã é o novo nascimento Todo coração é um templo Todo ser humano tem algo de bom por dentro Todo machucado te ensina a dar valor pro tempo Eu não falo sobre ponteiros Eu falo sobre vida, falo sobre parceiros Verdadeiros como os poucos valores daqui Se o dinheiro fala é só com quem quiser parar pra ouvir As esquinas com xixão, alguns moleques pichão Tá firme nesse chão, a vida é paixão Mano, sabe o que é amor? Isso vai além do que se faz no colchão Mano, vivendo a vida no último volume Mesmo que o mundo acabe, que você continue e mule Entara o esbelho novamente Então, se sinta mais Se sinta mais bonito, por que não? Se sinta a milhão Se sinta o patrão Se sinta a patroa Todo poder na mão Já se sentiu? Sumertiu Agora que o plano tá feito Tá na hora da ação Bom dia, guerreiro Bom dia, guerreira Bom dia, guerreiro Bom dia Bom dia, guerreiro Bom dia, guerreira Bom dia, guerreiro Bom dia Ei, muito bom dia pra nós, muito bom dia pra nós E aí guerreiro, e aí guerreira, vamo acordar Mais uma oportunidade, tem gente confiando em você Eu também, confiando em você